O meu filho se chama Diego e tem 6 anos. O meu filho se chama Miguel de Vries Oliveira Elisei e ele tem 11 anos. O meu filho se chama Bernardo e ele tem 8 anos. O nome do meu filho é Heitor Neves Rocha e ele tem 2 anos e 3 meses. O nome do meu filho é Miguel Henrique Silva Lima, a idade dele é 2 anos e meio. Minha filha se chama Beatriz e ela tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 4 meses. Eu fui pai com 24 anos. Eu fui pai com 38 anos. Com 26 anos. Me tornei pai com 35 anos. Me tornei pai com 38 anos. Me tornei pai aos 33 anos. Aí, olha lá, mudou foi tudo, viu? Uma experiência maravilhosa que eu tive. Na época, já tinha até desistido. Minha esposa já teve 2 abortos. Aí eu pus na mão de Deus. Mas, assim, eu agora só penso que fazer tudo é pra ele. A gente amadurece muito. A gente cresce. E eu acho que é muito importante. Tem sido um aprendizado pra mim muito grande. E após a paternidade, assim, minha vida mudou tudo. Eu acho que minha maneira de pensar, minha maneira de agir, de falar, de caminhar. Mudou tudo, né? Porque é um sentimento que eu nunca tive na vida. Pra mim, agora, ele é tudo. Ah, eu me senti uma pessoa muito realizada e com um dever muito especial de ensinar coisas boas. A presença dele foi muito boa, né? Eu fiquei meio assustado quando ele chegou assim na minha vida. Eu olho ele o dia todo. Então, eu brinco. Eu tenho que fazer tudo. Nós brincamos muito lá em casa. Passeamos na rua. A gente vai ao clube juntos. Jogar videogame. Jogar bola. Brincar. A gente brinca junto. A gente conversa muito. A gente olha muito um no olho do outro. E o que eu mais falo pra ele é que eu amo muito ele. Brincar. Brincar brincando, mecânico, com ele lá de arrumar as coisas. Brincar a botinha dele e tudo. Jogar bola com ele. Eu levo ele no campo de futebol. Levo ele na pizza. Comer uma pizza comigo e tudo. Passei com ele, né? Minha vida. Ele é a minha vida. Por ele, eu mato e morro. O Bernardo representa tudo na minha vida. O meu levantar, o meu amanhecer. O meu deitar. É a maior riqueza que eu tenho dele. Sem ele, eu não sei o que seria da minha vida hoje mais. A atriz representa pra mim uma vitória, uma paz, uma alegria. O dia que veio da minha vida, né? Deus mandou um presente pra mim, né? Que foi meu filho. A faculdade de Atenas entrega uma lembrancinha pro pai do Miguel. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Muito grava. Lembrancinha pro pai do Bernardo. Muito obrigado. Lembrancinha pro pai do Heitor. Muito obrigado. Nada. Lembrancinha pro pai do Miguel. Muito obrigado. Olha, que maneiro, cara. Lembrancinha pro pai do Diego. Muito obrigado. Lembrancinha pro paiili. Ah%, mera Jedi. Amenuru, tchau, tchau, tchau. Ame soi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí